Oi So, tudo beleza? André aqui com mais um game pra nós conhecer e eu lhes trago a demo de Idens Guardian, que é uma desafiadora experiência metroidvania com arte de pixel feita à mão. E se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo. Me ajuda a nós! Inscreva-se no canal se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário, compartilhe! Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Vem com nós até o final desse vídeo, sem mais delongas, bora jogar! Novo jogo? É nóis, é nóis, vambora! Vá! Ele pula! Vá! Mais RT! Dá um dash! Achei que era um buraco ali, mas ali mostra... mostra ele no chão, né? A gente vai ter que dar um dash no ar aqui pra alcançar ali. RB, abrimos uma passagem aqui. X. Aí ela já não fecha mais, eu acho. Isso aqui deve ser um checkpoint. Pressione X para cortar através de seus inimigos. Ataque repetidamente para realizar combos devastadores. já era. Pressione e um monte de erro ali enquanto pressiona a tecla para baixo enquanto estiver no ar para realizar um ataque em queda. Ok? Para fora. Esses daqui estão easy por enquanto, né? Não sei se... É lá neles a gente sofre dano. Daqui a pouco a gente vai saber. É lá neles a gente sofre dano. Ah, naquelas de madeira ali a gente pode grudar, ó. Opa! Pulse RB para lançar a espada e pulse novamente quando estiver cravada para se teleportar. Quando estiver no ar, só poderei realizar esta ação uma vez. Terá que esperar tocar o chão para repetir. Ok. Então... A gente ataca e teleporta. Ah, legal! Legal, né? Espera aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aí. Ali já não fecha mais, eu acho, né? Não vai esperar para ver. Pressione para abrir o mapa e ver os caminhos inexplorados. Ok? Mas a gente meio que já olhou tudo, né? Ó, já mudamos o mapa aqui, hein? E o jogo está bem bonito, né? Bem bonito mesmo, cara. Vamos. É que, por enquanto, não dá. Na hora que ele vira ali, é só a gente bater que... É só a gente desviar que ele não acerta. Tem um negócio aqui. Fechado. Ajuda a nós. Inscreva-se no canal, se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário, compartilhe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal do YouTube. Vai chegar nos 3 mil inscritos. Só falta 100. Ajuda a nós. Vamos continuar. Pressione LB para infundir a palavra com sua fúria justa e recuperar saúde ao atacar os inimigos. Esta habilidade consome magia ao longo do tempo. Pressione LB para desativar o efeito. A gente encheu. Agora pode desativar. Aí a gente pode desativar. Legal. Parece que meio que não tem saúde, é isso? A saúde do negócio é... Vou ter um carinha aqui. É... Agora eu fiquei esperto com você, cara. Hum... Mas ele é mais esperto. Meio que a saúde aqui é feita pela... É recuperada pela magia. Quando tem, né? Na parte de baixo, o que temos? Temos outra... Vamos aqui na parte de cima primeiro. Fechado. Hum... Cheio de armadilhas, cara. Mais um checkpoint aqui. Opa! 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 Tem um mago aqui muito doido agora, ó. Que que tá no... Que que a gente... Quase morri ali ainda. Mantenha pressionado o RB para lançar a espada mais rápido e com mais força. A espada agora vai quicar em superfícies metálicas e atordoar certos inimigos. A gente segura. Ah, captei vossa mensagem. Temos algumas coisas aí. Eu acho que eu vou recuperar a vida aqui nesse lugar aqui. Partiu, vamos embora. Aqui está aquela ponte que a gente passou, né? Para podermos vir retornar por aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Ali a gente já fez tudo. Ok. Beleza, vambora. Essa parte ali está fechada também, né? Opa, olha o carinha ali. Agora a gente já foi. Tá, agora dá para a gente passar aqui. Enquanto está fácil. Ai, agora ficou difícil. Espera aí, vamos dar um pulo aqui maior. Espera aí. Nossa, ficou muito difícil agora, mano. Nossa, finalmente. Ali foi um pouquinho mais... Mais pesado. Agora a gente pode descer. E o que abriu, cara? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. O que abriu? Alguma coisa ali no meio, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não põe aqui, nesse lugar aqui. Beleza. O maluco ali... E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Vai chegando nos 3 mil inscritos. Só falta 100. Ajuda a nós. A gente tem que recuperar a vida, hein? Cadê um ponto de save? Tem um ponto de save aqui. Você tem força suficiente para cravar a espada em qualquer parede e deslizar ou escalar por ela. Agora ficou lindo, hein? Que isso, cara? Ai, meu Deus. Meu certo ainda. A gente pode pegar e recuperar a vidinha aqui, né? Ok. Esperar a vidinha ali. Eu acho que volta... Volta os inimigos, né? Já era. Ele só tem ataque aqui com o X por enquanto, né? Não tem mais nada aqui. Vou dar uma olhada no mapa ali. Enquanto é a mesma coisa, né? Vou pegar aqui. Esse pizinho ali. Pegou no... Esse cara voltar aqui. Vou deixar ele vir aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Acertou ainda o infeliz. Agora... Não vou ligar a vidinha agora, não. Se a gente acha... Se a gente acha um checkpoint aí para recuperar a vida. A vida aqui. Deixa a vida... A gente tem ele por magia. Hum... Agora... Ai, eu apertei para o lado errado, mano. Isso não. Hum... E esse vai ser complicado, hein? Esse vai ser o Freud. Esse vai ser o Freud, cara. Ai, morreu. Ali é... Ali é complicadinho, cara. Complicadinho aquela parte ali. De novo, eu apertei o botão de dash, mano. Espera aí, tinha que parar a vida aqui. Já que eu fiz a cagada, né? Ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário. Compartilhe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Estamos chegando nos 3 mil inscritos. Só falta 100. Ajuda a nós. Pegou na quina ali. Aí eu favorei. Cara... Cara... Desconfunde a mente da gente. Aí morreu. Morreu. Cara, que lugarzinho chato, mano. A gente vai conseguir. É porque eu tenho que esperar ela voltar um pouco pra dar mais certo. Mas agora eu acho que eu não vou fazer isso, não. Nossa, na hora que eu pulo ali, ele vai parar no outro lugar, mano. É difícil esse lugar. Ai, 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 ai. Agora foi. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí que a gente abre aquele... A gente abre esse... Pra recuperar a vida aqui. Nossa, foi muito difícil ali, mano. Passar aquele lugar, mas a gente conseguiu. Eita. É boss. É boss. É boss. É boss. A gente não tem vidinha. A gente não tem vidinha. Nossa, o bicho é muito difícil, mano. Que isso, cara. O bicho é dificílimo. Nossa. Agora não arrancamos nada de vida dele, mano. Tadinha. Tem que pegar a manha do bicho aqui. Não tentei dar mais um. Nossa Ai, é o destruidor Esse cara, mano O cara é o destruidor, cara Muito desafiador, hein Muito desafiador o jogo Pelo menos esse boss aqui tá sendo Ai, ai, agora está só com as pedras da gente, mano Ai, ai, agora está só com as pedras da gente, mano Ai, morreu Ai, morreu Levante-se novamente, cara Levante-se que já era Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado demais desse conferindo o game E ajuda a nós Inscreva-se no canal se você não for inscrito Dê seu like, seu comentário Compartilhe Isso ajuda a alcançar mais pessoas E fortalecer o canal no YouTube Um grande abraço a todos Até a próxima, valeu É nóis Tamo junto Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto